Fala aí galera, mais um vídeo aqui pra vocês, terceiro vídeo de hoje rapaziada, por que? Porque hoje eu tô aqui com um pokémon, não sei o que, eu brincando galera, tô aqui com o jogo dos cavaleiros, eu digo Sabe por que hoje eu te falei pokémon? Porque esse aqui tá aparecendo um pokémon desse carinha aqui, esse peixinho Nova atrização aí, novo banner né, atrização, não sei não, não sei como é que chama não Mas só falei, é nova atrização, eu tô enviando um vídeo agora galera Primeiro vídeo aí do FF né, é nova atrização se você não viu, eu acho que vai estar gostado lá Bora ver, antepenúltimo e penúltimo, entendeu? Era isso, e cara, hoje tem que ver algum S daí, pelo amor de Deus Olha aí ó, Saga Maligna e Chum do Mundo dos Mortos Então rapaziada, esse banner aí vai ficar por muito tempo, eu acho Olha o Saga Maligna, o Saga Maligna não é o que eu mais quero, cara É o que eu mais quero, eu nem ligo assim, eu nem ligo tanto assim Pro Anderson Anderson Anderson, eu vou falar assim Nada de aqui, nem tô com 14 gemas doidão Então, eu tô com 14 gemas Avançada, né Então, ó, pelo amor de Deus, galera, tem que ver alguma coisa, cara Por favor, vai, hoje não foi um dia tão bom assim Mas tem que ser um dia bom pra esse jogo, galera Tem que ver alguma coisa boa, cara, pelo amor de Deus E ver o Saga, galera Aí tem aquele trailer, né Tô coletando o Saga no meio dele Olha esse trailer, tá legal O Evil Saga foi o primeiro banner Que quando eu comecei a jogar, galera Beleza Até agora ninguém ganhou, cara Esse aqui é o novo coisa do Saga Eu quero pegar o Saga, né Vamos tá aqui no Gimes Será que no Gimes vai? Gêmeo está dourado, beijão Vamos no Gêmeozão E Calma aí, calma aí, calma aí Vai Ó, pelo amor de Deus Por favor, me dá alguma coisa, vai Parabéns Não sou eu, nada Ai, tinha merda Ah, fragmento do chum Ninguém gosta de chum É, não O pior cavaleiro de bronze é o chum Doido Minha opinião Odeio esse cavaleiro Odeio o chum Doido O pior cavaleiro, na minha opinião Nada, nada Tem que ver Agora sim Deveu o Saga Ó, teve gente que já ganhou o Saga Maligno Ai, eu não ganho porra nenhuma Ah, mano Por isso que eu não gosto desse jogo Que tem que ter sorte Ganado e bom, doido Que é isso Ó, o cara tem que vir Tem que vir Outro cara que ganhou o Saga Maligno Todo mundo tá ganhando ele Menos eu Mas eu não tenho sorte Ah, te ferra Ai, te ferra O chum vai acabando por aqui Tchau